Para falar um pouquinho dessa empresa, são 7 bilhões de faturamento, quarto maior grupo privado de compras com 2,5 milhões de consumidores por mês, 44 mil clientes no ramo de distribuição. Ela que é dona das marcas Drogaria Rosário, Pharma Life, Drogaria Tamoios, Drogas Mil. E hoje eu falo com o vice-presidente e de relação com investidores, Max Emiliano Guimarães Fischer. Pode chamar de Max? Pode. Seja muito bem-vindo aqui. Só me chamo de Max. Estamos no Entre Líderes. Max, fala um pouquinho aí da tua trajetória e da tua posição atual na Profarma. Eu estou na Profarma ano que vem faz 27 anos, entrei em 93. Naquela época a Profarma faturava 50 milhões de reais por ano. Hoje eu sou vice-presidente financeiro de RI, então eu sou do consolidado, tanto do varejo quanto da distribuição. E também desde o IPO de 2006 eu sou relações com investidores. Então, tem um tempinho aí de tempo. É isso aí, bacana. E para nos ajudar, estou aqui com o Felipe Riboredo, ele que é o nosso analista do setor de varejo. Felipe Riboredo, a palavra é contigo. Acho que é obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. A ideia aqui é a gente explorar alguns tópicos aqui da Profarma, uma empresa que está ficando cada vez mais conhecida. Acho que é da nossa visão aqui, uma empresa que antes atuava no setor de distribuição até por volta de 2012, 2013. Quando a companhia passa também é entrar no varejo. Um business de margem maior, mas um business também com muitos desafios e de grande competição. A ideia aqui é a gente perguntar, aproveitar a oportunidade do Max aqui para entender como que vai se dar esse crescimento nos próximos anos. No momento a companhia ainda tem o business de distribuição como seu principal vetor de crescimento, mas à medida que se ajustam as lojas, a parte do varejo, a gente tem aí, como se bem citou, todas as marcas que estão debaixo aí da Profarma, ainda é um momento de fechamento de lojas, mas que quando a gente pega os números vê aí o crescimento da receita por loja, que a gente espera que gere frutos positivos para a companhia para os próximos trimestres. Isso aí. Bom, acho que nesse aspecto vale a pena voltar um pouco atrás no tempo, que foi em 2012, 2011, foi quando a gente decidiu de fato adotar o modelo integrado, que a gente chama, que é a distribuição avançada ao varejo. Esse foi um modelo que ficou dominante no mundo inteiro, então a gente não está inventando a roda. Estados Unidos, Europa, aqui perto da gente, México, Peru e Chile, também tem esse modelo integrado a nível nacional. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, né? De Médio Panvel, no sul, que é conhecido. Lá no Nordeste você tem também o Jorge Batista, com uma rede pequena, mas nacional, Profarma, foi a única que pensou nacionalmente, né? Sendo um distribuidor nacional. E pensamos, no projeto de varejo, a gente pensou em duas etapas bem diferentes, né? A primeira foi essa que a gente concluiu com a compra da Rosário. Então seria a primeira fase, seria um projeto de M&A, de montar uma plataforma de 1 bi de faturamento, em média, total. E a partir desta plataforma, de fato, fazer o crescimento orgânico nos moldes das grandes redes que hoje estão lá entre os top 5 e que têm esse modelo de crescimento orgânico muito mais do que o M&A. A gente comprou, então, duas redes em 2013, como você falou. Em janeiro de 2013 foi a Drogas Mil e a Tamoe. A Drogas Mil traz a marca Parma Life também, que é uma marca mais premium. A Drogas Mil é um modelo normal, um modelo mais tradicional, que compete com as grandes redes, e a Tamoe é um modelo mais popular. E agora, em 2016, a gente comprou a Rosário. E com a Rosário, no Centro-Oeste, numa rede de uma marca muito forte, com a Rosário a gente deu como finalizada essa primeira fase de M&A. Hoje a plataforma está faturando 1.200 esse ano. E a partir desta plataforma, a partir do momento que ela estivesse otimizada, a gente estaria, de fato, entrando na segunda fase do nosso projeto de varejo, que é a expansão orgânica. Esse ano, eu acho que ano passado, a gente já mostrou alguns resultados do varejo que trazem um pouco à tona os benefícios do modelo integrado. Esse ano, mais ainda. Quando a gente olha o número dos acumulados fechados em setembro, nos últimos 12 meses, o EBITDA cresce 60, a Receita cresce 15. A gente começa a gerar caixa, que era uma preocupação do mercado, de crescer e não gerar caixa. E esse ano, a gente está realmente conseguindo entregar crescimento com geração de caixa e de forma consistente. Não é um W, não é um voo de galinha. Então, acho que isso é uma coisa importante do ponto de vista da estratégia da companhia. A distribuição segue sempre e sempre será a maior parte da operação, mas não a maior parte do EBITDA no futuro. Hoje, o varejo pese a 20% da nossa venda e a distribuição 80. A distribuição a gente tem 58 anos. Então, a gente é o segundo maior vice-líder do mercado. O mercado já bem consolidado, se comparado ao varejo. Com certeza. Então, a ideia de entrar na varejo foi, o modelo integrado é o modelo que deu certo no mundo inteiro. E o varejo no Brasil tem uma oportunidade muito grande, porque é um mercado muito fragmentado. E com um retorno que é duas vezes maior, até mais de duas vezes maior, do que o retorno da distribuição. Então, de fato, a gente tem aí uma conjunção de fatores. O modelo integrado é o vencedor no mundo inteiro e a gente tem um varejo que tem a possibilidade de bem operado, dar retornos duas vezes, 20%, 25%, enquanto a distribuição está lá perto dos 12%, 13%. Então, essa, de fato, daqui para frente vai ser o nosso foco do crescimento. E, Max, a gente já tem observado os últimos números da economia, PIB crescendo, vendas no varejo, produção industrial, enfim. Proforma já sentiu esse movimento, essa transição, esse momento econômico brasileiro? O mercado farmacêutico tem uma dinâmica um pouquinho descolada do PIB, porque é um item essencial. E é um mercado que tem crescido, em média, 10% nos últimos 15 anos. Estruturalmente, o Brasil tem uma característica que é positiva para isso, que a população está envelhecendo. Então, o consumo de medicamento é exponencialmente maior, a partir de uma certa idade, a partir de 45 anos. E você tem, então, um mercado que tem uma dinâmica de crescimento. O que a gente vê como muito positivo é a estabilização da inflação, os juros a 4,5%, que ninguém aqui imaginava que fosse chegar em 4,5% falando em 4%. Eu nunca já mais, exato. Era sempre um monstro a inflação, né? A inflação e taxa de juros. A taxa de juros está na memória, 13%, 14% está há dois anos atrás. E não há muito tempo. Há dois anos nós conseguimos... Eu estou no mercado há muito tempo, nunca vi 4, 4,5%. É até assustador, né? A gente fica, não estamos acostumados com essa realidade. Mas ele é muito positivo. Com certeza. Então, acho que pelo lado do consumidor final, que isso acaba gerando consumo, acaba gerando maior renda relativa, né? Quando a inflação cai. E isso ajuda muito o mercado como um todo, né? A gente lembra que o varejo, e a distribuição também tem, mas em menor escala, o varejo tem 30%, 40% da venda de uma loja de varejo, é de conveniência de não medicamentos, né? Sim. Perfumaria, higiene e beleza, enfim. Algumas coisas que fazem parte do mix e talvez tenha uma sensibilidade maior nesse aspecto, né? De inflação baixa e poder de compra maior. A taxa de juros bate. Com certeza. Acho que aproveitando já que a gente entrou, né? Nesse tópico do varejo, que é algo que interessa bastante para a gente e que acho que compõe a boa parcela de onde a gente vê valor para a companhia nos próximos anos, quando é que a gente já pode esperar, de fato, a gente finalizar esse ciclo de fechamento de loja e aí conseguir passar a ver nos números, de fato, um crescimento impulsionado não só pela distribuição, mas também pelo varejo? Esse é um bom ponto. Hoje, se você olhar os últimos 12 meses, acho que quando a gente fechar o ano, esse vai ser o primeiro ano que a gente vai ficar perto de um net zero entre abertura e fechamento. Que para nós já é a plataforma, a plataforma que a gente tem hoje já é a plataforma que vai ser a base. O que eu tenho de lojas a serem tratadas, é bem possível que todas as redes de varejo e farmacêutico também tenham, sempre aquela loja que sofre uma concorrência nova, tem um fator novo naquele setor e uma loja que era boa ficou muito boa, ficou boa, a boa ficou mais ou menos e você tem que tratá-la recorrentemente. A gente já está nesse estágio, esse ano, então, como eu falei, é uma medida importante você ficar quase no zero a zero entre aberturas e fechamentos, coisa que eu não consegui fazer no ano passado, nem no ano retrasado. E acho que se eu for olhar a curva de fechamento de lojas, ela é decrescente o tempo todo. E esse ano menor ainda e podendo ser net positivo, eu abri esse primeiro semestre cinco lojas e tem mais algumas lojas para serem abertas até o final do ano. E quando eu olho esse net, já demonstra que a minha plataforma é a plataforma que eu quero e o que a gente vê hoje é que essa plataforma ainda não está dando aquilo que ela poderia dar. E por que eu sei que ela pode dar mais? Porque tem uma grande rede, que todos conhecem, que algum tempo atrás tinha 300 lojas e dava margem 4, 4,5. 4, 3,5, 4, precisa ser o meu norte, porque eu tenho um benchmark no meu setor, no Brasil, de um cara que todo mundo gosta. Então, ao atingir essa marca de margem, enfim, nesta plataforma que eu já investi, a plataforma dobrou o capital investido de 2012 até aqui. Foram quase 700 milhões de reais investidos, majoritariamente no varejo. Então, a gente sabe que essa plataforma pode dar isso, ela está a caminho de, não está dando ainda, mas vai dar. Eu acho que é um pouco, se você colocar em perspectiva os últimos trimestres, você vê uma clara linha de tendência positiva. Então, esse é um marco importante para a gente. Hoje não faz sentido, ou não fez sentido até hoje nenhum, a gente sair abrindo loja, se você tem uma plataforma que ainda não está dando aquilo que você investiu para dar. Então, é uma disciplina financeira muito grande. Embora a melhor notícia que tenha para dar é abrir loja. Estou abrindo loja, porque é ótimo. Beleza, beleza. E a loja que você tem? Não, não tratei ainda, vou tratar depois. É mais fácil para o analista colocar no modelo. Nossa, é boa notícia o tempo todo. E a gente fez o dever de casa, a gente fechou muita loja, loja ruim eu fechei. Se eu comparar o fechamento de loja da Rosário, foi muito mais rápido do que eu fiz na Drogas Mil. Drogas Mil eu fiz em 2013, 2014, ele veio com um ano e meio. A Rosário eu fiz em seis meses. Então, uma curva de aprendizado, para chegar na plataforma melhor que você quer, foi muito importante ter feito Drogas Mil, porque a Drogas Mil também é uma empresa sofrida, assim como a Rosário. Então, a gente está em uma plataforma já, que é a plataforma que a gente quer. E a partir daí... Só um adendo que também acho importante da nossa visão, não é que a gente precisa, para encontrar valor na companhia, de uma margem muito alta ser um top player. Essa margem de 3, 4%, é uma margem totalmente plausível, em termos de numerologia, não é algo absurdo de se chegar em que, como o mesmo disse, já teve em outros momentos. É uma questão, acho que, de ajuste antes de expansão. Falta pouco. Acho que a gente tem várias ações que a gente fez ao longo desses três anos, fora fechamento de loja, que é reformar loja, fazer gerenciamento de categoria, mais de uma vez, porque o gerenciamento de categoria não é uma coisa que fica linear o tempo todo. Agora estamos experimentando abrir loja, que também é uma coisa importante para... Você pensa que daqui a um ano, você está abrindo loja nova, você precisa testar o seu modelo. Então, hoje a gente está... Não é o nosso plano de expansão ainda em andamento, mas são algumas oportunidades que no Rio de Janeiro, principalmente, tem acontecido de... Você tem um ponto mais barato, um aluguel mais barato, porque o Rio de Janeiro ainda é sofrido, acho que todo mundo sabe. E a gente está aproveitando isso para bons pontos, boas regiões, com demanda certa. Já no modelo que a gente aplicaria para o plano, de fato, nessa segunda fase que eu falei, que serve como modelagem, como testagem para colocar o plano de pé depois. Perfeito, Max. E olhando para a concorrência, o que a Profarma está tentando fazer para se destacar? Falando só de valência? Você ia falar concorrência, agora concorrência dos dois lados. Eu já fiz muito. Se você pensar que eu peguei a Drogas Mil com 160 mil reais de venda à média de loja mesmo, no Rio de Janeiro, que todo mundo já estava lá. Estava Pacheco, estava Raia, estava Venano, está todo mundo lá. E hoje ela está acima de 500, 550 em quatro anos. E na Rosário Idem, a Rosário é uma empresa sofrida na mão do ex-dono. Mais ou menos o mesmo nível de venda, 150, 160 mil. Hoje já está quase em 500. Então, a gente já fez muita coisa, num ambiente concorrencial, que não é fácil. O varejo, ainda mais para essa gente, que tem uma... É um business que chama muito a atenção. É, e a dinâmica de crescimento é muito forte, pelo menos para esses caras que estão sempre na nossa frente. Então, acho que as qualidades, seja da marca, que é muito forte, a Rosário e a Drogas Mil são marcas fortes, e provaram isso nessa recuperação, como as ações que a gente implementou e a sinergia com a distribuição é um troço que... É um diferencial muito grande. Quando você fala de diferencial, o modelo integrado é um diferencial. E eu acho que isso está sendo cada vez mais colocado em prática, processos e até resultado que a gente tem visto, de forma a garantir... A diferenciação vem muito mais no detalhe, na sofisticação, na continuidade, em fazer coisas novas que fazem a diferença, por exemplo, para o consumidor final dentro da loja. E ter o modelo adequado. Certo. Quando eu olho nas nossas marcas, como eu falei no início, a Drogas Mil e a Rosário são marcas meio padrão, que falam com qualquer outra grande rede, pegar as top 5 ali, eu estou conversando de igual para igual, ambiente de experiência de loja, mix de produto, um pricing parecido. A Tamoia é um pouco diferente, a Tamoia é um modelo mais popular. Então, a gente sabe que o Brasil tem toda essa dinâmica, né? Recentemente, a gente viu um crescimento da classe C&D. Então, a gente sabe que o mercado, embora, além de ser fragmentado, ele tem uma dinâmica, uma diferenciação muito grande de consumidor final. E a gente acha que a gente tem um modelo para cada um desse tipo de consumidores. Sim, pensando assim um pouco, a gente vê o business de distribuição, é um business muito mais consolidado entre alguns dois. assim, vocês acreditam realmente que haverá essa consolidação também no varejo, que esse modelo é um modelo vencedor para os próximos anos? Porque também há uma grande dúvida que isso possa, por mais que faça sentido, como alguns países citou, que isso demoraria mais a vir do que a expectativa das sinergias que hajam da companhia nesse momento. Acho que esse é um ponto interessante para a gente tocar, se essa sinergia de ter esses dois business, ter o varejo e a distribuição, a gente já pode esperar e ganhar a escala para os próximos anos. Com certeza. O modelo integrado ainda não deu os resultados que a gente imagina que ele possa dar. Mais porque eu estou tratando de uma plataforma de varejo que não nasceu redondinha, eu tive que arredondar. E a gente está muito perto de considerá-la arredondada e pronta para crescer, competindo com os mesmos competidores que a gente teve até aqui, com os novos. E a partir do momento que você tem essa estrutura otimizada, você fica mais confortável para entrar na segunda fase do projeto de expansão, que é o crescimento orgânico. E os benefícios só ficam maiores quando você aumenta a escala do varejo dentro de você. Porque hoje eu tenho benefícios que a distribuição entrega para o meu varejo e tem benefícios que o varejo entrega para a minha distribuição. Quando eu penso que eu tenho hoje todo o meu varejo que compra cerca de 95% da minha distribuição, eu tenho uma demanda cativa na distribuição. Nenhum outro distribuidor nacional tem demanda cativa. Eu tenho demanda cativa. O que é demanda cativa? Eu não preciso ter um estoque muito alto para atender a minha rede, porque eu sei que no mês seguinte ele vai vender aqueles mesmos produtos com aquela mesma quantidade. Então, você otimiza o estoque do lado da distribuição, você otimiza a produção do lado da distribuição. Então, é uma situação que você tem ganhos de ambos os lados. Então, à medida que o varejo fica maior, e pode ser em qualquer área, isso é uma outra vantagem que eu tenho, eu sou distribuidor nacional. Então, se amanhã ou depois, e eu acho que tem essa oportunidade, em outros estados para você abrir lojas, eu não tenho nenhum problema de fazê-lo, porque eu atendo 44 mil, 11 CDs no Brasil inteiro, exceto o norte. Então, acho que esse é um aspecto que só fica melhor à medida que você imagina que o foco do investimento da companhia será o varejo, mas a distribuição não será esquecida. Ela precisa estar ali forte, com músculo suficiente para continuar dando essa liga do modelo integrado para o varejo, que será maior. Então, acho que é só melhor, entendeu? À medida que o varejo fica maior, você consegue tirar mais dos benefícios do modelo integrado do que hoje, por exemplo. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Porque eu vou naquela que todo mundo quer saber, né? Só antes de passar aqui um pouco mais do analista chato, algumas coisas assim que de vez em quando a gente aparece em termos de alavancagem da companhia. A alavancagem da companhia era muito mais alta, vem caindo. O que a gente pode esperar aí? Qual que é a ideia para os próximos anos? Esse é um ponto importante, né? Quando a gente pensou no modelo integrado, a gente sabia que teríamos desafios, né? Eles foram um pouco maiores, né? Por conta, eu diria que de ser um modelo novo para nós também, né? Um negócio novo, né? E o macroeconômico que ninguém esperava. Acho que essas duas coisas acabaram atrasando um pouco a expectativa que a gente tinha de entregar o resultado do modelo integrado, mas ele já está aí, ele já está acontecendo. Então, nesse aspecto, acho que a alavancagem foi um pouco um resultado disso, né? Porque você perde EBIT, e a despesa financeira, um CDI a 14%, ninguém esperava. Ele bate dos dois lados, né? Você bate na dívida, sobe um pouquinho, sobe porque a despesa financeira subiu e o lista foi embora, então a relação só abre, né? A tesourinha abre lá. E eu acho que a gente fez três aumentos de capital por diversos, por motivos diferentes. Esse último que a gente fez no ano passado foi de fato para fechar a estrutura de capital e ali a gente sabia que pelo preço que estava, não era um preço, o preço de valor eixo, o preço da empresa. O mercado não percebia aquele valor que a gente percebia, mas ainda assim a gente fez o aumento de capital e a gente meio que criou um tamanho de aumento de capital que de um lado não criasse uma diluição muito grande e ao mesmo tempo nos obrigasse a fazer o operacional dar certo porque aí eu trato a dívida líquida pela redução, eu podia ter resolvido ali, eu podia ter botado 600 milhões. Quer dizer, não sei se o mercado compraria 600 milhões de aumento de capital naquela época, que era uma época bem difícil, pensar que naquela época ainda estava, a eleição não tinha sido definida, enfim, tem um monte de coisa que estava sem definição. Mas a gente fez então um aumento de capital que a gente entendeu importante, muito importante naquele momento, para equilibrar a estrutura de capital e olhar para um ano, dois anos, o meu endividamento vai chegar onde a gente quer. A gente tem uma política. Não olhe só para esta parte do filme. Se você olhar essa parte, olha o filme todo. Antes de 2012, a nossa alavancagem nunca passou de três vezes. Em dezembro de 2012, quando foi a virada do filme para a gente entrar no varejo, já estava 1,9 vezes. E aí a gente foi, através de alavancagem, a gente tinha capacidade de alavancagem para gerar esse primeiro passo no varejo. Hoje eu estou a quatro, já estive a sete, oito. O aumento de capital ajudou. A recuperação que a gente falou de EBITDA e a geração de caixa que não é somente pelo EBITDA maior. A gente fez um trabalho muito forte de gestão de capital de giro através do ciclo de caixa da distribuição que é o grande puxador de capital. É o cara que consome capital. Então, hoje, para eu crescer na distribuição, a gente tem uma contrapartida interna. Você quer crescer na distribuição, você tem que economizar capital de giro. Então, isso é uma disciplina interna hoje. Então, é isso que nos permite olhar para 2020, embora isso não seja um guidance, eu estou falando pega só os últimos 12 meses que a gente já entregou até setembro. Dá uma projetada para o ano que vem. Sabendo que o varejo ainda tem um degrau maior do que simplesmente um crescimento orgânico operacional, você vê que o nosso nível de alavancagem vai se aproximar de 3, um pouquinho acima de 3, 3,5. E numa taxa de juro de 4,5, 3,5 é suportável e você consegue enxergar que em mais um ano você vai nos 3. Então, é um pouco do momento a gente vai agora aproveitar um momento bom da taxa de juros a 4,5, já foi um momento ruim, já sofri no ruim. Agora, eu vou beber um pouco dessa água mais limpa que é o 4,5 e assim, vai ajudar bastante na desalavancagem, né? Com certeza. No nível médio de dívida líquida. E isso, eu estou tratando então as duas linhas, né? Estou tratando de reduzir a dívida líquida pelo capital de giro e continuar, deixar a empresa crescendo. Eu não posso, o mercado cresce 6 a 8%, eu não posso deixar a empresa não crescer. Eu não, né? A gente não pode ter como meta não crescer no mercado que cresce 6 a 8 por natureza. Então, a gente está tratando a dívida e está tratando o operacional. E essas duas coisas vão fazer a tesoura fechar. Perfeito. Bom, Max, aquela pergunta que não quer calar, né? Aqui de novo, não sei se eu posso responder. 50% de alta agora em dezembro, foi algo que surpreendeu vocês. E também aproveitando o gancho, eu queria que você desse aí uma perspectiva para 2020 que vocês estão enxergando para o próximo ano em termos de metas, objetivos, que você puder dar de alguns spoilers aqui para a gente. É, acho que assim, a gente na verdade esperava esse aumento antes. E aí você fala, pô, já entreguei esse resultado, foi tão bom e não aconteceu nada, né? Exato. E talvez tenha acumulado um pouco isso, né? A gente já vem entregando resultados consistentemente positivos e melhores, né? Ano contra ano. Aí ano passado, eu falo, não, 2017 era uma base fácil para você, pô. 2018 não conta. Tá legal. Aí 2019 já não dá, mas para falar isso, né? Então, quatro trimestres consecutivos de resultados melhores e a gente, de fato, a gente esperava esse aumento no preço antes. Que bom que ele veio, que bom que ele veio. Demorou que chegou. E agora, espero que fique. Para 2020, a gente já falou um pouco aqui, né? O mercado cresce 6 a 8. A distribuição tem crescido muito e a gente tem conseguido, aquilo que eu falei, com a disciplina de você quer crescer a distribuição, beleza, então reduz o capital de giro. E a gente conseguiu manter a dívida líquida e a empresa cresceu 15%. Então, a distribuição vai crescer nessa linha, não de 15%, mas mais próxima de mercado. E o varejo vai estar na linha da oportunidade, né? A gente sabe que o varejo é extremamente fragmentado, né? O mercado que ainda é dominado por farmácias pequenas e a gente sabe que por toda a razão, toda a razão que a gente teve para entrar no modelo integrado e hoje a distribuição já sendo consolidada, está claro que o nosso grande investimento aqui para frente vai ser no varejo. Do capital gerado na companhia, a grande parte, a maior parte, vai ser investido no varejo. Perfeito. Na expansão orgânica do varejo. É isso aí. Mais alguma pergunta? Tranquilo. Mais alguma coisa, Max? Não? Excelente. Obrigado pela oportunidade. Não falei no começo. A gente agradece aqui a toda a disponibilidade. Bom, então é isso. Se ficou mais alguma dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha. Aproveite para se inscrever no canal da Genial Investimentos. Um abraço e até a próxima.